O avião continua sendo o meio de transporte preferido da população, mas a pesquisa Intenção de Viagem, feita pelo Ministério do Turismo em junho, revela hábitos e dados dos turistas brasileiros. Entre eles, o crescimento da preferência por viagens de carro. Segundo o levantamento, 25% dos entrevistados pretendiam pegar a estrada com a família. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Na hora de viajar, o avião continua sendo o meio de transporte preferido por 59% dos viajantes, de acordo com o Ministério do Turismo. A viagem de avião é pelo motivo que nós queríamos otimizar o tempo. Se nós fôssemos nos deslocar de carro, nós levaríamos uns três dias. Então, três dias nós já estávamos na praia nos bronzeando. Nós vamos de avião porque é mais cômodo, melhor, é mais rápido e porque a gente precisa chegar lá bem mais alto que de ônibus. Eu poderia ir de carro, mas eu opto pelo avião, pelo conforto, primeiramente, e pela rapidez. Mas a professora Gladys pensa diferente. Vai viajar de carro com a família de Brasília a Sorocaba, no interior de São Paulo. Quase mil quilômetros separam as duas cidades e a distância não será problema para ela. Se você está de férias, se você está aproveitando a paisagem, curtindo a companhia, aí eu acho que vale a pena. Com relação ao perigo, nós procuramos minimizar isso viajando sempre de dia. Eu acho que viajar de noite nós achamos um pouco mais perigoso e mais difícil para você ver se a estrada tem um buraco, se tem algum problema. Então, viajar de dia é sempre mais seguro, com calma, lógico, sempre respeitando os limites, observando bem as condições da estrada. Então, acho que isso pode ser minimizado com esses cuidados. A gente para, eles esticam as pernas, tomam ar, tomam água, um suco. Apesar de eu levar também na viagem biscoitos, levo água, levo suco. A gente brinca dentro do carro, brinca de placas, tudo para tentar distraí-los e a viagem não ser longa. Porque eles perguntam o tempo inteiro se já está chegando, que horas chega. E eles vão lendo, vão lendo as placas, vão acompanhando a gente na viagem. A intenção de viajar de carro nos próximos seis meses tem crescido entre os brasileiros. De acordo com o levantamento do Ministério do Turismo, em abril, 20,4% dos entrevistados pretendiam pegar a estrada dentro de um automóvel. Em junho, esse percentual subiu para 24,9%. O brasileiro que ganha até 2.100 reais, ele viaja preferencialmente cá e vai muito para casa de parentes e amigos. Então, é uma tendência natural. A sondagem do consumidor, intenção de viagem, do Ministério do Turismo, avalia mensalmente como é o deslocamento em diferentes classes sociais. E quais são os meios de transporte, destinos, hospedagem e gênero do viajante. Essa pesquisa ajuda em que planejamento de políticas públicas do Ministério do Turismo? Ajuda a definir o marketing, trabalhar o marketing dos destinos turísticos, né? E ajuda, principalmente, a definir os nossos programas de trabalho. A pesquisa tem estas finalidades, mas não é só para o governo, não. Isto orienta os empresários. Para onde o brasileiro quer ir? Vamos trabalhar para trazê-los para os nossos destinos. O que o brasileiro quer ir? Transcrição e Legendas Pedro Negri